Bom, nesse vídeo aqui iremos tratar do processo de Viener para solucionar o problema que nós deixamos em aberto no vídeo anterior. A priori, essa solução pode parecer extremamente artificial, mas ela vai se mostrar poderosa no próximo vídeo que é o movimento browniano e ela também é extremamente eficaz para o que a gente está tratando. O nosso problema está aqui, perfeito? Então vamos chamar Φ dt elevado a meio de dx. Vamos tratar então esse problema separadamente. O que podemos falar de dx? dx é igual a Φ dt elevado a meio. O valor esperado de dx é igual a zero e o valor esperado, aqui analisando o desvio padrão, é igual a dt. Isso é bem fácil de provar. O valor esperado de dx é igual a Φ dt elevado a meio. pela linearidade do operador média, eu concluo a seguinte relação. E por definição, no vídeo anterior, o valor esperado da distribuição Φ é zero. O valor esperado de Φ ao quadrado dt é igual a dt, o valor esperado de Φ ao quadrado, que eu também, por definição, assumi igual a 1. Então eu provei já a minha primeira relação da função Φ. Vamos então focar a nossa atenção nas propriedades que são interessantes para resolver o meu problema e para analisar a função dx ou a distribuição dx. A primeira propriedade que eu vou assumir para essa distribuição é que o valor de x igual a zero é igual a zero. Ok? A segunda propriedade para resolver o meu problema é que a função t em x e t ela é quase contínua e eu tenho que assumir isso aqui ela é praticamente praticamente contínua ou seja, a minha relação temporal, a minha evolução de x e t é quase contínua para eu conseguir ter alguma possibilidade de resolver o meu problema. A terceira propriedade do processo de VNR é que x e t tem increments independentes com x e t menos x de s aproximadamente uma normal com média zero e meu desvio padrão dado por isso. para s menor ou igual a t maior ou igual a zero onde essa distribuição normal ela está evoluindo com a média e a variância eu sempre falo volatilidade aqui mas é sempre é sempre de uma maneira simplificada né a distribuição normal a nomenclatura é sempre tratar aqui esse segundo termo tratado a variância então esse daqui essas aqui são as propriedades são as propriedades que eu preciso assumir para o processo de VNR para que eu possa ter alguma chance de sucesso na minha análise tá então a minha equação final a equação mestra passa a ser descrita como delta s m de s delta t mais volatilidade s dx eu falei delta t mas é dx então agora eu tenho um bicho novo diferente e cheio de propriedades essa é uma equação com diferentes variáveis tá e eu tratei então até agora de analisar como que eu posso evoluir essa segunda componente do meu problema e assumir então uma série de propriedades para poder resolver o meu problema ok então no próximo vídeo nós vamos analisar o movimento browniano geométrico para ter alguma alguma chance de aplicar essa equação e ter sucesso perfeito grande abraço se você gostou do vídeo deixe seu comentário deixe sugestões se tiver alguma passagem matemática que não ficou muito clara ou eu falei algo que não está estritamente correto me ajude a melhorar esse vídeo e se puder curtir o vídeo também isso fortalece o beatpedia um grande abraço e se você gostou do vídeo